Uma participação para ficar na história. Responsabilidade grande para manter a boa imagem deixada na competição. Você entra como favorito, tem aquele... todos os times que querem bater o esporte, mas a gente espera ter calma, manter os pés no chão para conseguir os três pontos. Em 2014 foram 12 jogos pela Copa do Nordeste, nove deles sem saber o que é derrota. Destaque para Felipe Azevedo, Neto Baiano, mas este ano um novo protagonista pode fazer parte dessa história. Diego Souza, ele mesmo que não estava confirmado para a estreia, teve o nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, está liberado para jogar. Todo mundo espera, um cara como ele, acho que a gente quer contar todo momento. Com o Diego, o esporte ganha mais força, mas a parada não vai ser fácil. Pelo menos é o que pensa o técnico Eduardo Batista. Nós estamos preparados, lógico que é uma cobrança ao adversário, eu não posso falar isso, mas talvez seja o mais difícil da nossa chave. Jogando no seu mando é um campo diferente, dimensões muito grandes, pesado, então a gente tem que ser bastante inteligente para ir lá e tentar buscar o resultado. É, se depender de experiência, o esporte já leva vantagem. Resta acertar na estratégia, nas peças em campo. E olha que tem gente querendo de novo sentir o gostinho de campeão. Um campeonato maravilhoso para mim no ano passado, pude fazer um gol na final, acho que isso é importante para todo jogador, não foi diferente para mim, foi um gol importantíssimo na minha carreira, espero repetir esse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho